Estamos no Multiusos de Guimarães, onde arranca hoje a primeira de três etapas do Meus XL Games, um grande torneio de eSports como já não se fazia há algum tempo em Portugal. Isto é um evento como se já não se realiza há algum tempo em Portugal. Como é que é padrinhar um torneio deste? Para mim é um orgulho, principalmente por serem Guimarães, é um orgulho grande ser a embaixadora do evento. Portanto, hoje ainda dá aqui um bocadito vazio, mas espero e tenho a certeza que amanhã e domingo vai estar um evento composto e com muita gente e muitas coisas para fazer aqui. Esta Guimarães é só a primeira de três etapas ao longo de todo o ano. Ainda não se sabe o que é que vai acontecer nas próximas duas, aliás, mas o que é que podemos esperar? Eu já sei mais ou menos o que é que vai acontecer, mas não posso dizer como é óbvio. Mas o que se espera, eu acho que isto, como é que se espera? Espera-se que se envolva muita gente, muitas marcas, para ver um pouco da evolução do eSports em Portugal, neste caso, do mercado de jogos, de marcas, de videojogos, que é isso que nós queremos, que é para ver se Portugal, de uma vez por todas, começa a bater de frente, digamos assim, com outros países como Espanha, por exemplo, ao nosso lado, que está muito mais evoluído, do meu ponto de vista, mas as pessoas aqui estão a trabalhar para alcançar os mesmos objetivos, neste caso. Sim, eu perguntava exatamente por aí. Que peso é que tem o sucesso deste evento ou não no crescimento também dos eSports em Portugal? Isto, independentemente de ter o sucesso ou não, isto é um começo, principalmente aqui na minha cidade, em Guimarães, mas o que se quer disto é muito sucesso, que é para as marcas que estão aqui envolvidas e outras marcas para o futuro verem, neste caso, e quererem participar também nos próximos, que é isso que queremos todos. Quantas mais marcas, quantos mais jogos e tudo mais, tivermos melhor. Uma das marcas é especialmente a que patrocina o torneio em si, que dá nome, a Mel. Que importância é que tem também esta marca de peso para dar um bocadinho o foco no torneio e nos eSports em si? Eu acho que é das marcas que têm mais peso no evento, até pelo nome, que é Mel XL. É uma marca conhecidíssima, das maiores em Portugal, mas com isto eu quero dizer que as outras também têm que ter portas abertas para entrar também, isto é importante para todos, que é para termos mercado para toda a gente. E quando há muito mercado e muita gente envolvida, o sucesso é garantido, por isso. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo. Para mais, continue a seguir-nos nas redes sociais e em diarodominho.pt, onde lhe trazemos diariamente o melhor da região.